Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito do manguito e do pernito Nós vamos descobrir aqui quais são as principais vantagens em utilizar esses acessórios durante o seu pedal Bora conhecer Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon Seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle Pessoal, e é como eu falei, o pernito e o manguito são um daqueles acessórios em que oferecem vantagens e benefícios Que muitas vezes o próprio usuário desconhece E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui a partir de agora Porém, antes de a gente continuar, confere aí a sua inscrição aqui no canal Caso não esteja inscrito, inscreva-se, ativa as notificações para que você não perca os nossos conteúdos por aqui E caso você goste realmente desse vídeo, não esquece de deixar aquele like lá no final para fortalecer o nosso trabalho O manguito é esse acessório que serve como uma extensão da sua camisa de ciclismo Na qual tem a finalidade aí de cobrir por inteiro o seu braço durante o seu pedal E da mesma forma, o pernito também serve como uma extensão da bermuda de ciclismo ou do bretel Justamente para cobrir toda a sua perna também durante o pedal Agora o que muita gente acaba confundindo é que tem pessoas que acham que esses acessórios Foram feitos para que você utilize, por exemplo, apenas no inverno E na verdade o objetivo desses acessórios é para que você utilize indiferente aí da estação do ano Pois vale lembrar pessoal que mesmo eles oferecendo aí um conforto térmico em dias mais frios Essa não é a principal função tanto do pernito quanto do manguito Na verdade o grande objetivo desse acessório é proteger o seu corpo Afinal de contas, como eu acabei de falar, eles são uma extensão da roupa que você já está acostumado a utilizar Seja a camisa de ciclismo, bretel ou bermuda Por exemplo, durante o dia, naqueles dias mais quentes em que os raios solares estão bem fortes Você tem a proteção UV, por exemplo, onde você se protege dos raios solares Evitando assim queimaduras ou lesões na sua pele E além disso a sua proteção funciona bastante, por exemplo, no mountain bike Quando você pedala em trilhas mais fechadas E por isso a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês É exatamente quando que você deve utilizar Ou seja, você vai utilizar sempre que for conveniente Indiferente da estação do ano Falando ainda do tecido, do tipo de material de cada um Por exemplo, esse pernito que eu tenho aqui, pessoal É um pernito com um material diferenciado desse outro manguito que eu acabei de mostrar para vocês Esse aqui é desenvolvido especificamente para você utilizar no inverno Por quê? Porque esse aqui, ele tem um material diferente Ele tem um material peluciado por dentro É mais grosso Tem todas aquelas funções em que um manguito, por exemplo, com esse tipo de tecido Que é aquele tecido dry fit com lycra Ele também tem todas essas funções Só que ele tem uma proteção extra que é indicado para eu utilizar no inverno Pessoal, esses acessórios também são sinônimo de praticidade Tanto para quando você sai para o pedal ou durante o pedal Por exemplo, se você sair para o pedal e sair lá com uma camisa de manga curta E lá no meio do pedal você sentir aí a necessidade de cobrir os seus braços Seja para proteger ou porque sentir um pouquinho de frio ali É muito prático você colocar sua mão no bolso da camisa Ou dentro da sua mochila Tirar o manguito e vestir ali mesmo Eles são muito práticos, você não precisa ir no banheiro nem nada A mesma coisa serve ali para o pernito Afinal de contas é só vestir e pronto E aí está salvo ali o seu dia Ou então poderia ser ao contrário Você pode sair de casa já vestido com eles Às vezes sair para um pedal aí de manhã bem cedinho Lá no meio da manhã quando o sol já começa a esquentar mais um pouco Você tem a possibilidade de tirar a qualquer momento Quando você achar conveniente Guarda e traz para casa E por falar em tirar e colocar Como que eu tenho que colocar o meu manguito e o meu pernito? O ideal é que o manguito ele vá até mais ou menos aqui assim Eu vou mostrar para vocês Olha aqui Vou subir para cima a minha camisa Deu para ver já que é a parte do meu braço Ok? E aí ele vai por baixo da camisa Já vi gente fazendo ao contrário Já vi gente colocando o manguito por cima da manga da camisa Não está certo Está incorreto Até porque Essa parte do manguito vir por baixo da camisa Também é proposital Dá um design legal também Muitas vezes você tem um manguito Que é um complemento da camisa Você pode fazer personalizado Ou você pode comprar em uma cor neutra como esse Combina também Para as pessoas que dão bastante valor para isso Acho interessante também O mesmo vai valer para o pernito Eu não estou aqui de pernito agora Para mostrar para vocês Mas é a mesma coisa Você coloca o pernito Depois passa o seu bretelio Ou a sua bermuda por cima Normalmente o pernito Ele vai ali pela altura da coxa Metade da coxa Ou até mesmo bem pertinho ali da virilha Você coloca até lá em cima E aí depois sim Você coloca o bretelio e a bermuda E galera então Resumindo A principal vantagem De você utilizar tanto o pernito Quanto o manguito É a proteção do seu corpo Pessoal agora eu quero saber de vocês Vocês usam manguito, pernito Preferem usar de repente a camisa segunda pele no lugar Opa Fui falar em segunda pele Fica ligado aí que eu vou trazer um vídeo Só para falar da segunda pele Tá bom Até pensei em falar nesse vídeo aqui Mas achei que seria mais interessante A gente falar num vídeo separado Então ativa as notificações aí Para você não perder Mas enfim Coloca aqui nos comentários para mim Qual que é a sua opinião a respeito desses acessórios Se você utiliza ou não Se não usa Porque eu gostaria muito de saber Aí a sua opinião Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês realmente tenham gostado E se gostaram Não esquece de deixar o like Porque o like ajuda bastante Fortalece o nosso canal E ajuda bastante o nosso trabalho A sua inscrição também é muito importante Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau